O Bolsonaro, o Tarcísio, vai anunciar aí o coronel, um coronel, no caso o Ricardo Melo Araújo, o coronel Ricardo Melo Araújo, como vice de Nunes. É isso, Amadeu, a gente vai mostrar alguma coisa? Não, né? Imagino que não. Mas o Ricardo, esse daí é um cão de guarda. É, pois é, esse é o coronel em questão. Está sendo empurrado goela abaixo pelo Jair Bolsonaro e o Ricardo Nunes vai ter que engolir, porque o Ricardo Nunes não queria esse daí como vice, ele não acrescenta nada politicamente. É mais um desqualificado, foi comandante da rota, é alguém que, portanto, é um policial militar, é ligado aos militares, é um cão de guarda do bolsonarismo, é alguém fiel ao Jair Bolsonaro, mas ele não acrescenta politicamente nada à campanha do Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes não queria, o Tarcísio não queria, o PL, que é o partido do Ricardo Melo, desse daí, do coronel, não queria. apresentou uma lista com três mulheres como possíveis vice e, mesmo assim, porque Jair Bolsonaro assim deseja. E o Tarcísio, a gente sabe que é um padrinho, é apadrinhado politicamente por Jair Bolsonaro. E o Nunes, a gente sabe que, se não ficar na sombra de Jair Bolsonaro, corre o risco de perder até, pasmem, para Pabllo Marçal. O coach que é tão polêmico e metido em várias tretas, como a gente conhece. Esse que nunca foi político, Pabllo Marçal, hoje, está ali, chegando já perto do Nunes. Nunes tem 23, o Marçal tem 12 e o Marçal serviu como uma espécie de maneira do Jair Bolsonaro chantagear o Ricardo Nunes. Se o Nunes não topar tudo que o Bolsonaro quer, ele pode abraçar o Marçal. E, por medo de pagar o mico, de não chegar nem num segundo turno, o Ricardo Nunes vai aceitar, sim, este coronel. Ricardo Melo, que foi comandante da rota, que pode, inclusive, custar votos por ser alguém que tem esse passado aí, como alguém à frente de um comando, que é polêmico, a gente sabe, metido em muita violência, que é a rota. Não acrescenta politicamente nada, como eu falei, alguém que não tem capital político, mas vai custar, pode custar um pouquinho de votos, mas o Nunes não tem o que fazer. Ele precisa deixar o Bolsonaro ali perto dele, longe do Pabllo Marçal, se quiser, pelo menos, chegar ao segundo turno. E, chegando ao segundo turno, provavelmente será o favorito. Os votos do Marçal devem migrar para o Nunes, hoje ele tem 23 e o Boulos tem 15 pontos a mais, quase 15 a mais, porém, com os votos do Pabllo e com os votos do Kim Kataguiri, é possível, sim, que ele ainda vença no segundo turno e essa é a estratégia, se render de vez ao Jair Bolsonaro. Agora, o professor Vila, eu vou mostrar uma foto aí, professor Vila, que foi no fim de semana agora, você sabe que aí é o Bolsonaro que entregou para o prefeito, na presença do Tarcísio, essa medalha, aquela famosa, essa medalha dos três Is, Ari, relembre-me, os Is são o quê, Ari? É imbrochável, irrecuperável, não, irrecuperável não, é imbrochável, incomível... Imorrível. Imorrível, eu confundi com irrecuperável. Então, vamos lá, com calma agora, com calma. Vamos lá. Ele é o quê? Imbrochável. Imbrochável. Sim, o que mais? O que mais? Imorrível. Imorrível, o que é uma péssima notícia, porque é imortal, né? Sim, e... E o que mais? E é... Incorruptível não é. Não, qual é a outra, Poliana? Nem sei, que incorruptível não é. Qual é a outra, Poliana? É o imorrível, incomível e o imbrochável. É, o pai... Viu, 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 professor Vila? Então, eu acho que essa foto aí, ela significou, não é não? Ora, quem aceita essa medalha, aceita tudo, professor. É, é uma situação complicada, porque acaba o prefeito, não queria, claro, o coronel da Rota, esse coronel aqui foi o coronel da Rota, o chefio da Rota e depois estava no CEASA, a CEA Géspera, aqui em São Paulo, no governo Bolsonaro, não queria, né? Aí, mas a entrada do Pablo Marçal e a pressão também do Jair Bolsonaro foi muito grande e dentro das avaliações, presumo que o prefeito tenha de pesquisas, né? Porque esse pessoal trabalha com pesquisas diárias, né? Tenha visto que a saída seria, para ter o voto do eleitorado bolsonarista, que dentro da estratégia do prefeito é indispensável para a sua reeleição, ter um indicado pelo Bolsonaro, uma indicação pessoal, não de partidos, onde tem bolsonaristas, não, uma indicação pessoal do ex-presidente. Isso vai acabar por ele, que não serve as consequências, né? O União Brasil, que aqui é chefiado pelo Milton Leite, o vereador muito influente, presidente da Câmara há muitos anos, chegou a sinalizar que poderia lançar o candidato a vice na chapa do Pablo Marçal, conversa afiada, ontem já deixou claro que vai apoiar o prefeito Ricardo Nunes. Sendo assim, deve diminuir um pouco, presumo, a preferência pelo Pablo Marçal, que é bom lembrar, né? Toda essa história, ele teve 200 mil votos para deputado federal, o que em São Paulo é considerado pouco para alguém que tem supostamente uns 6 e 10 milhões de seguidores. Então, está mais blefando do que efetivamente influência política no eleitorado paulistano. E não está muito claro ainda qual vai ser o conjunto dos candidatos. Isso só saberemos entre 20 de julho a 5 de agosto, quando vão ser realizadas as convenções. E pesquisa com muita antecedência, pela experiência que nós temos das eleições municipais, não costuma dar certo. Aqui na cidade de São Paulo, em 1988, a Irundina era a terceira colocada 10 dias antes da eleição, só tinha um turno na época, e acabou vencendo a eleição 10 dias depois. Ela era a terceira colocada. Então, várias vezes tivemos mudanças, como em 1985, era o Fernando Henrique Cardoso, acabou sendo o Jânio Quadros, e outras vezes. Então, é um cenário ainda de difícil definição, de afirmar, vai ser assim ou vai ser assim. Mas a tendência, claro, quem está na prefeitura, tem a máquina, é de chegar ao segundo turno, e aí política é engolir sapos. Quando você tem algum objetivo, vai fazer o quê? Então, o prefeito pensa assim, vamos dizer, o Boulos deveria engolir a Marta, que ele também não simpatizava para isso muito, e o PT deveria engolir a Marta. Que ela tinha saído do PT, votou pelo impeachment da Dilma. Política é assim, não é? Engolir sapos e papocar medalha nos peixes do professor. Agora tem essa novidade aí. O professor Vila vai nos deixar nesse momento, tem alguns compromissos, e retorna na segunda-feira. Obrigado, professor. Obrigado a todos vocês, grande abraço. E a gente agora vai para o giro de notícias. Uma da tarde, mais 50 minutos, essa é a hora certa do H-Visão, que é excelência e responsabilidade no cuidado com os seus olhos, e tem como site H-Visão.com e as informações que você pode buscar também no Instagram, arroba H.Visão, hospital de olhos. Tempo e temperatura, Marabá, no estado do Pará, tem mínima de 22 e máxima de 36. Curso superior...